Falou em Belator, falou em Michael Chandler, lutador que é praticamente o rosto do evento. São longos 10 anos de casamento, 22 das 25 lutas profissionais do cara foram hasteando essa bandeira. Até recentemente ele disputava cabeça a cabeça com o brasileiro Patricio Pitbull, todos os recordes e o posto de maior da história da empresa. Maior número de vitórias, defesas de cinturão e etc. E a disputa só foi resolvida mesmo em maio do ano passado, quando o Pitbull o nocauteou. Mas Chandler, por exemplo, ainda é o mais letal se somarmos o número de finalizações com o nocaute. E também ser o número 2 de um dos maiores eventos do mundo não é vergonha pra ninguém. O americano, inclusive, teria chance de se vingar do rival brasileiro caso vença Ben Henderson no dia 6 de junho, no Belator 244. Vale notar que o Belator 242 do dia 9 de maio, próximo da fila, que terá a Guegar Moussacsi vs. Douglas Lima pelo cinturão vago dos médios, ainda não foi cancelado. Então pode ser que o calendário prossiga. Mas notaram o detalhe? Eu disse que Chandler teria a chance de se vingar do Pitbull, porque é muito improvável que isso aconteça, mesmo que ele vença na próxima rodada. Isso porque o Ressler, de 33 anos, fará sua última luta no atual contrato com o Belator, e as conversas por renovação empacaram completamente. Nenhum dos dois lados se animou com o que o outro propôs. Chandler contou à ESPN que ouvirá propostas de interessados, e o plano inicial, que era se aposentar no time que o revelou, começou a não fazer mais tanto sentido. Abre aspas, já avisei ao Coker que a Maria terminar a carreira no Belator, mas o fato é simples, eles têm um negócio pra tocar, pesos e contrapesos, e sei que minha esposa e filho precisam ser bem tratados, tem um chamado na vida, que pode me levar para outro lugar. Sobre o provável destino, Chandler não fica nem um pouco tímido em apontar a direção, abre aspas. Imaginem eu lutando com caras como Justin Gates ou Dustin Poirier, fazendo a luta do ano, e também acho que sou o cara pra resolver o quebra-cabeça Habib Nurmagomedov. O lutador também citou o 1FC, e a possibilidade de encerrar a trilogia com o antigo rival, Ed Alvarez, o cara de quem ele tomou o cinturão dos leves do Belator. Afinal, de bobo o cara não tem nada, o boato é de que Ed Alvarez embolsa 7 dígitos a cada luta em Singapura. Em primeiro lugar, noto que o resultado da luta contra o Ben Henderson é fundamental para as pretensões futuras do Chandler. Derrota pra um cara que o UFC liberou, né, abriu mão, sendo o segundo resultado negativo nas últimas três lutas, logo após completar 34 anos, não faz subir o preço das suas ações. Não que nessa situação o UFC não teria mais interesse, até teria, mas talvez não ofereceria o que ele quer receber. Vale notar que em muitos casos, o número 1 do Belator, o poster boy da empresa, ganha mais do que um top 10 do UFC. Isso, claro, sem contar que Chandler não poderia trazer os seus patrocinadores pessoais pro octógono. A essa altura do campeonato, com uma carreira consolidada, ele pode querer conforto, né, segurança, e não estar mais com aquela mentalidade de investidor, de pensar, bom, eu vou pegar menos agora, mas quando eu for campeão, eu faturo. Agora, se o Chandler vence bem, o UFC boletar um símbolo do Belator pra embaralhar o peso leve é muito interessante. E pra quem não conhece, Chandler é um peso leve de nível mundial, teria totais condições de enfrentar de igual pra igual e até vencer qualquer lutador do UFC. Pra mim, inclusive, assinando o contrato já chega pegando no top 5. A prova disso é muito simples, ele já venceu dois ex-campeões do Ultimate, né, os já citados Ben Henderson e Eddie Alvarez. É um wrestler all-american mais condecorado do que o Justin Gate, por exemplo, tem uma mão direita duríssima no cauteador e um freak do cardio, né, aguenta 3 dias de luta se deixar. Ainda treina diariamente com o campeão dos meio-médios do Ultimate, Kamaru Usman, Gilbert Durin ou Henry Hooft, lá na Hard Knocks, na Flórida. É luta chata pra Hooker, Poirier, Gate, Ferguson, pro McGregor, então, que não curte um wrestling, nem se fala. Muita gente, inclusive, acha que ele é um daqueles poucos caras que podem parar o Habib, porque é extremamente improvável o Russo botar pra baixo de novo e de novo um wrestler de tão alto nível e tão forte fisicamente. Eles, provavelmente, acabariam tendo que trocar em pé e aí, meus amigos, só Deus sabe. Sim, não me esqueci que ele perdeu duas vezes pro Will Brooks, que foi tirado pra comediante no UFC. E Patrício, que é um fenômeno, mas não é grande nem pra peso pena, o derrubou sem muito suar. Mas, no final das contas, Chandler é garantia de empenho, suor, sangue e luta empolgante. Pra onde for, causará impacto. Pra terminar, só digo o seguinte, se eu fosse dono de evento, tivesse a caneta na mão e os números estivessem certos, assinaria sem pensar duas vezes. Mas, como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vocês contratariam o Michael Chandler se o preço fosse justo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a batalha de Dana White, que não quer de jeito nenhum parar com o UFC durante essa crise do coronavírus, né? Que teve que cancelar três eventos, mas garantiu o UFC 249. Então, eu explico o cenário e dou a minha opinião sobre tudo isso. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado e só abrir um parênteses, né? Renan Barão disse em suas redes sociais que ainda não assinou com o evento Sérvio, que eu disse ontem que ele havia assinado. Mas no Instagram do evento, tá lá dizendo que assinou com o Barão por múltiplas lutas. Então, só reproduziu o anúncio dos caras. Então, vamos aguardar aí nas próximas semanas. E qualquer atualização sobre a carreira do brasileiro, eu posto aqui no Seixo Round ou lá no nosso Instagram. O link é o primeiro aqui na descrição. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.